E a gente tenta restabelecer aqui a conexão com o tenente da polícia militar, o Maxwell Celestino de Souza, ele que está no litoral norte, acompanhando os trabalhos de busca pelos desaparecidos, pelas vítimas do temporal que atingiu o litoral norte no último final de semana. Vamos ver se ele já está conectado aqui com a gente. Eu aguardo o posicionamento da nossa equipe. Marilu Cabanhas, você está por aí? Vamos conversando por aqui enquanto o coronel da polícia militar se conecta com a gente. Ele estava conectado, mas houve um problema com a internet, com o áudio dele. Infelizmente, o sinal de telefonia também está muito ruim no litoral norte. A gente sabe, a gente acompanhou ontem a coletiva do governador do estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, também com o presidente Lula e também com o prefeito de São Sebastião. E eles falavam como que as chuvas atingiram ali o litoral norte. Acho que agora sim o oficial militar, Maxwell Celestino de Souza, porta-valos da Defesa Civil do estado de São Paulo, já está conectado de volta aqui com a gente. Você me conta agora, tenente? Consegue me ouvir agora? Agora sim, eu acho. Sim, eu acho que ele consegue me ouvir, mas eu sigo não ouvindo. Você não me ouve. Parece que ele trocou o aparelho ou não. Nós mexemos aqui, mas parece que continua... Agora sim, agora eu ouço. Ah, agora você está ouvindo, ótimo. Que bom, vamos lá. Agora perfeito. Bom dia, peço desculpas. Seja bem-vindo agora oficialmente ao Jornal Brasil Atual. Eu me ouço agora. Bom dia, obrigado. Peço desculpas aí, mas a tecnologia às vezes... Tenente, eu vou emendar aqui a questão... Pega essa peça na gente, mas deu certo. Perfeito, perfeito. Ótimo. Vou emendar aqui então a pergunta, a gente vai direto... Hoje a gente entra no terceiro dia de busca pelos desaparecidos. Como é que estão os trabalhos das equipes de resgate nesta manhã no litoral? Em quais regiões do litoral norte elas estão se concentrando nesta manhã de terça-feira de carnaval? E quais são também as prioridades de vocês aí no litoral neste momento, Tenente? As buscas elas se concentram especialmente, principalmente ali em São Sebastião, na Barra do Saí, que é onde nós tivemos um grande deslocamento de terra, que acabou atingindo várias moradias. Nós temos até o momento confirmados 40 óbitos e pessoas desaparecidas. Temos entre 30 a 40 pessoas desaparecidas. Esse número ele oscila porque pessoas vão chegando no posto de comando e vão informando ali sobre familiares que ainda não foram encontrados. Então esse número ele vai oscilando, mas os bombeiros trabalham entre 30 a 40 pessoas desaparecidas. Então o trabalho de buscas nesse momento se concentra principalmente ali na Barra do Saí em São Sebastião. Tenente, e há regiões que ainda estão ilhadas aí no litoral? A gente acompanhou ontem, eu falava aqui há pouco antes da sua participação, a coletiva de imprensa com o governador, com o prefeito e também com o presidente Lula. Quais são as estratégias que vocês estão traçando para acessar essas áreas mais difíceis, né? Ilhadas aí no litoral, Tenente? Nós temos alguns pontos de bloqueio que ainda existem na Rio Santos, né? Que é a rodovia que corta ali todo o litoral norte. Especificamente em Juqueí, em São Sebastião, nós temos um isolamento total da via. Ali realmente não é possível passar para nenhum dos lados. E alguns outros pontos de bloqueio parcial, que em alguns pontos é possível passar por uma das faixas, e outros somente caminhando realmente. Nós estamos fazendo a extração das pessoas que estão isoladas, porque nós temos um número muito grande de turistas em virtude do carnaval. Então, também é uma prioridade retirar essas pessoas para que elas possam retornar para as suas casas. Nós estamos fazendo esse trabalho de extração também, junto com a limpeza da via. Então, é um trabalho complexo, um trabalho que vai demandar alguns dias. As concessionárias também, a concessionária da rodovia também trabalhando intensamente. E também levando suprimento para os bairros isolados. Por exemplo, o Camburi em São Sebastião está isolado, porque não é possível acessar por terra. Então, nós estamos levando, a Polícia Ambiental está levando suprimento por mar. A Receita Federal também vai levar suprimento nesta manhã por lanchas lá para São Sebastião. Vai sair uma lancha no Guarujá, carregada de itens de ajuda humanitária, levando também ali para São Sebastião. E também os helicópteros, tanto do Exército quanto da Polícia Militar, estão levando suprimento nas áreas isoladas por meio aéreo. Nós temos 14 aeronaves trabalhando simultaneamente ali no Nitoral Norte na ação de logística humanitária, levando itens de suprimento para os isolados e também levando socorristas para a Barra do Saí, porque o acesso por terra ainda é muito difícil. Então, a todo tempo, nós levamos esses socorristas, os médicos, e também, quando localizamos um corpo, fazemos a extração desse corpo para a identificação pelo IML. Tenente, você fala sobre ajuda, ajuda humanitária. Essa ajuda está vindo de todos os lados, do poder público, das pessoas físicas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse espírito de solidariedade neste momento tão trágico que a gente vive no Litoral Norte de São Paulo. Nós já levamos ontem 10 toneladas de ajuda humanitária, que foram doadas tanto pela Defesa Civil do Estado, quanto pelo Fundo Social do Estado. Nós estamos irmanados nesse momento, realmente todos juntos, para ajudar essas pessoas que estão precisando muito de todo tipo de ajuda humanitária. roupa para adultos, para crianças, homens e mulheres. Estão precisando de água também. Ontem, nós levamos mais de 30 mil litros de água potável lá para a região e continuamos levando. Já acabou de sair um caminhão aqui do Fundo Social, um caminhão da Defesa Civil lotado de itens. Está descendo lá para o litoral agora, como eu disse. Vai embarcar numa lancha da Receita Federal e vai chegar no Litoral Norte. As pessoas estão doando muitas entidades privadas também, organizações não governamentais unidas, para ajudar essas pessoas. Nós só pedimos que a população que quer ajudar procure fazer essa doação por órgãos oficiais, seja por órgãos reconhecidos, órgãos não governamentais reconhecidos, ou por meio do Fundo Social do Estado. As pessoas podem acessar as redes sociais do governo de São Paulo pelo arroba governo.sp, e lá você vai encontrar todas as orientações. Você pode doar nos postos da CPTM, em todas as estações da CPTM aqui na Grande São Paulo, já são postos de coleta, ou fazer a sua doação em dinheiro também para o PIX do Fundo Social do Estado. Tudo isso vai ser encaminhado lá para o litoral norte para socorrer essas famílias. E a logística disso tudo nós estamos fazendo, utilizando os caminhões da Polícia Militar, da Defesa Civil, e também do próprio Fundo Social. A gente tem o PIX do Fundo Social, tenente? Você consegue passar ele para a gente? Claro. É doa coins, são doações, mas sem acento. Doa coins FUSP, com dois U's. F-U-U-S-P. FUSP, arroba SP, ponto gov, ponto br. Doa coins FUSP, com dois U's, arroba SP, ponto gov, ponto br. Essa é a chave PIX para quem quiser fazer a doação em dinheiro. Nós sabemos que estamos precisando, as pessoas estão precisando, aqueles que puderem ajudar, com certeza será muito bem-vindo nesse momento. Agora, tenente, hoje é o último dia de carnaval, há turistas no litoral que planejam voltar para suas casas, mas há rodovias interditadas, trechos, como você mesmo disse aqui. Como que está a situação das rodovias no litoral? Quais são as alternativas? E a sua orientação também? Já é hora de pegar a estrada? É preciso aguardar? Como é que vocês estão se preparando para esse retorno das famílias que estão no litoral norte de São Paulo? O governo do estado de São Paulo está todo mobilizado. Desde as primeiras horas do domingo, o nosso governador determinou a mobilização total de todos os órgãos do governo do estado para atuarem ali, para restabelecer a normalidade na vida daquelas pessoas afetadas. Então, as concessionárias de energia, de gás, enfim, todas as concessionárias de energia elétrica, de água, estão mobilizadas para restabelecer todas as conexões necessárias naquela região. Mas ainda tem pontos que estão isolados, inclusive com dificuldade até mesmo para a telefonia móvel. A telefonia móvel oscila muito naquela região neste momento também. As desobstruções nas rodovias também estão acontecendo de forma intensa, mas nós ainda temos bloqueio. A melhor rodovia para acessar a capital, a região metropolitana, é a Tamuios. A Tamuios está completamente liberada, então ela se faz agora a melhor opção para quem for subir do litoral para a região metropolitana ou para a capital de São Paulo. A Mogibertioga possui pontos de interdição, então ela não é a melhor opção neste momento. Então, seria a Oswaldo Cruz, para quem vai ali por Ubatuba, ou a Tamuios subindo por Caraguá. Agora, a Rio Santos também possui pontos de interdição. Então, para quem está ali no litoral norte, neste momento, não é recomendado sair. Então, recomendado é fazer contato aqui com o trabalho, com a família, pedir um pouco de paciência, porque nós ainda vamos atualizar ao longo das horas, ao longo do dia, as desobstruções. Mas ainda seguimos com pelo menos 10 pontos de interdição ali na Rio Santos e na praia de Juqueí, na região de Juqueí. Interdição total, não é possível passar por nenhum dos lados. Tenente, ontem a gente acompanhou matérias, reportagens, falando sobre as filas nos supermercados em São Sebastião. Então, havia filas ali de cinco horas para conseguir comprar alimentos, mantimentos. Como é que vocês estão monitorando e acompanhando também essa situação em São Sebastião, que foi a cidade mais atingida pelo forte temporal? Nós compreendemos até o desespero da população em querer se abastecer, mas a recomendação é que não façam isso, não há necessidade de sair com todo esse desespero para os supermercados, porque nós podemos agravar ainda essa condição. A situação já não está fácil na região. Então, nós pedimos que a população local procure não superlotar os locais de venda, enfim, os postos de combustível. Não há necessidade para essa correria toda. A Defesa Civil Municipal, os órgãos municipais também estão monitorando essa condição na cidade. E nós estamos trabalhando justamente para restabelecer a locomoção, o tráfego naquela região, para que também possa haver o abastecimento, para que nós não tenhamos desabastecimento nos supermercados da região. Ainda não temos registro disso, de desabastecimento. Por isso que pedimos, reforçamos aqui a sua audiência para a população local manter a calma, manter a tranquilidade, porque nós estamos trabalhando, o governo do Estado está trabalhando, nós estamos recebendo apoio do governo federal, recebendo apoio dos órgãos municipais. Todo mundo está unido nesse momento para devolvermos a normalidade para a população de São Sebastião, Batuba, Caraguá, os municípios ali no litoral de um modo geral. Agora, Tenente, você falava sobre a questão do desabastecimento de água, mas houve também registro de queda de luz, sinal de internet. Muitas pessoas seguem preocupadas com seus familiares. O sinal está voltando ali para as pessoas que estão no litoral de São Paulo. como é que vocês estão trabalhando para restabelecer esses tipos de serviços tão essencial, inclusive para acalmar amigos, familiares que querem notícias das pessoas que estão no litoral neste momento. Sabemos dessa preocupação, principalmente dos familiares que ficaram na capital, enfim, ficaram no interior e estão tentando conexão com os seus familiares. A informação que nós temos recebido é de que a maioria das pessoas estão conseguindo já se comunicar, as conexões de internet estão voltando lá, estão retornando naquela região. Então, relatos de pessoas que não estavam conseguindo falar com seus familiares e agora já estão conseguindo. Então, isso tudo já está se normalizando. As concessionárias de fornecimento de água e energia elétrica estão trabalhando. Há um enorme contingente para restabelecimento. A Sabesp está com toda a equipe dela alocada naquela região para justamente restabelecer o quanto antes o fornecimento de água e também o fornecimento de energia elétrica. Então, nós estamos trabalhando. É um momento realmente delicado, mas nós acreditamos que em pouco tempo nós conseguiremos já restabelecer a conexão em toda aquela região. Tenente, sobre as tribos isoladas, a gente sabe que essa região de Bertioga tem muitos indígenas que vivem isolados. Como é que vocês estão trabalhando, lidando com isso? Tem informações. A gente há pouco tentava entrevistar um cacique guarani aqui. Eu queria ouvi-lo a respeito dessa preocupação com os indígenas também que vivem no litoral norte. Nós temos as tribos indígenas, temos os quilombolas também que possuem as suas comunidades ali no litoral norte. Isso tudo é mapeado pela Defesa Civil do Estado, Defesa Civil Municipal. E, como eu disse, todo um trabalho de logística humanitária foi estartado, foi iniciado logo nas primeiras horas do domingo para que nós possamos socorrer essas pessoas. A ajuda humanitária está chegando. Nós estamos utilizando helicópteros do Exército e da Polícia Militar, o Águia, que é o ensino da população. Estão levando sofrimento para essas áreas isoladas, estão levando água, estão levando alimento para essas pessoas. Lanchas também da Polícia Ambiental já iniciaram ontem. Nós não conseguimos acessar no domingo porque o mar estava muito agitado. Então, nós iniciamos no domingo somente o suporte aéreo. Mas, ontem, nós já conseguimos fazer os primeiros acessos nas áreas isoladas pelo mar. E hoje, como eu disse, a Receita Federal já com lancha também, levando suprimento para essas áreas isoladas. Nós já estamos trabalhando para socorrer essas pessoas. E os indígenas e os quilombolas também fazem parte desse grupo de pessoas prioritárias que estão recebendo o nosso suporte. Não só de alimento, mas também de atendimento médico. Então, há médicos da Secretaria de Saúde que estão atuando. Nós, com médicos voluntários também, toda uma equipe de voluntários, nós temos mais de 500 pessoas mobilizadas, servidores públicos, da Polícia Militar, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, técnico-científica, todo mundo atuando ali para auxiliar essas pessoas. É um trabalho complexo. Por isso que nós temos um gabinete de crise instalado. Nosso governador deslocou o seu gabinete para despachar direto de São Sebastião. Então, toda a estrutura do governo do Estado está trabalhando para restabelecer a vida das pessoas e trazer a normalidade ali naquela região. Foi liberado já 7 milhões de recursos todo o governo do Estado para que os municípios possam começar a executar obras para devolver também a estrutura, a infraestrutura naquela região também. Tenente, você fala sobre a atuação do governo do Estado e a gente lembra que ontem também, do governo do Estado, do governo federal, ontem o presidente Lula, o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, e também o prefeito Felipe Augusto, que estiveram reunidos aí no litoral. Essa união dos governos federal, estadual e municipal é importante neste momento, tenente, no socorro às vítimas? Como que você avalia essa atuação das três esferas junto para prestarem aí socorro às vítimas das chuvas no litoral? Esse apoio é fundamental. Ontem nós pudemos ver o nosso governador Tarcísio falando ali da importância desse aporte, desse apoio do governo federal, a prefeitura também atuando. Então, isso é fundamental porque a população precisa de toda essa ajuda. Nesse momento, nós temos que olhar para as pessoas, nosso trabalho, a Defesa Civil trabalha atendendo, protege, esse é o nosso lema, a Defesa Civil protege você, nós protegemos as pessoas. Então, todo esse trabalho agora é fundamental para que nós, como eu disse, possamos estabelecer a normalidade, atender essas pessoas, providenciar também depois habitação para essas pessoas que perderam suas casas. Tudo isso, com certeza, será feito. A Defesa Civil do Estado, só esse ano, já alocou mais de 8 milhões em obras. Isso é recorde aqui no estado de São Paulo. Nosso governador já liberou 8 milhões em recursos somente no começo deste ano. Nós começamos a ter chuvas, como eu disse, lá em novembro. Já foi liberado um aporte de 11 milhões. Desses 11 milhões, 8 milhões já foram assinados, já estão destinados para os municípios. Acho que a população se recorda que nós tivemos uma triste ocorrência em Araraquara, onde seis pessoas de uma mesma família foram arrastadas pelas águas ali, após o rompimento de uma galeria. Ali nós já temos uma obra de quase 5 milhões de reais que já iniciou, o convênio assinado com o município, com recursos do governo estadual. Então, nessa hora, é todo mundo junto para justamente atender a população que tanto precisa do nosso apoio nesse momento. Tenente, há previsão de chuvas para os próximos dias na região, sobretudo em São Sebastião. Como é que vocês estão monitorando essa possibilidade de chuva e quais são as orientações também para os nossos ouvintes e telespectadores neste momento que está todo mundo muito aflito? Eu lembro aqui que uma cena que saltou os olhos ontem, viralizou nas redes sociais, que foi o socorro de um bebê passando de mão em mão aí no litoral. Eu queria que você falasse sobre esse monitoramento, essa possibilidade de novas chuvas, como é que vocês estão aí traçando os trabalhos e também aproveitando aqui o gancho já para falar também sobre essa solidariedade, essa união também dos moradores aí no litoral norte. Nós estamos monitorando 24 horas por dia as condições meteorológicas do Estado. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado está operando 24 horas por dia. Durante o período de chuvas, nós, 1º de dezembro, começamos a Operação Chuvas de Verão. A região do litoral faz parte desse Plano Preventivo de Defesa Civil que possui uma série de orientações e determinações que são diretrizes, que são estatadas a partir do período de chuvas. Nós já estávamos operando desde o dia 1º de dezembro. Por isso, essa mobilização rápida. Nós ouvimos isso do prefeito, ouvimos isso da população, uma rápida mobilização do Estado diante dessa ocorrência. Isso tudo é fruto do trabalho que a Defesa Civil do Estado realiza, do sistema de defesa civil no nosso Estado, que integra não só a Defesa Civil do Estado, mas as defesas civis municipais e várias secretarias de Estado também integram esse Plano Preventivo de Defesa Civil. E por isso, que diante de uma ocorrência como essa, rapidamente há uma mobilização e tudo é levado de forma muito rápida para o local da ocorrência. Então, nós estamos monitorando as condições meteorológicas, temos previsão de chuva para lá, nós não conseguimos controlar as condições de tempo, nós temos que trabalhar em relação a ela e adotar medidas para proteger a população diante de chuvas. O que nós vamos notar hoje é uma elevação da temperatura, então a passagem de frente fria já foi embora, nós tivemos uma, foi ela que motivou, inclusive, a chuva, uma passagem lenta de frente fria, ela já está saindo, nós até aqui na capital notamos a elevação da temperatura hoje, um clima mais abafado, isso está acontecendo no litoral norte também, e aí essa elevação de temperatura, o que ela ocasiona? Ocasiona aquela pancada de chuva no período da tarde, aquela chuva muito intensa. Então, nós temos uma previsão de um acumulado de 25 milímetros de chuva para São Sebastião hoje, os socorristas estão trabalhando já também com essa informação para controlarem a logística do salvamento ali naquela região e, a depender da intensidade da chuva, os trabalhos são reorientados, é uma reorientação do trabalho. Para a população, nós pedimos que aqueles que estão dentro das suas casas permaneçam, procurem abrigo no local seguro, procurem se informar com a Defesa Civil do município também, que está toda em alerta, toda a Defesa Civil Municipal do litoral norte está em alerta, então, qualquer situação de emergência, ligar para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193. O que não se deve fazer é enfrentar a enxurrada, enfrentar o alagamento. Nós vimos algumas imagens de pessoas tentando retirar moto, tentando retirar carro, sabemos que é o patrimônio, entendemos isso, mas não podemos orientar as pessoas a fazerem isso. Se você ver o seu patrimônio debaixo da água, não tem que retirá-lo, você vai ser arrastado, a água é muito forte, você não consegue fazer frente à força da água, então, o melhor a se fazer é procurar abrigo no local alto, no local elevado e esperar as águas baixarem. Tenente, diante de todo esse cenário que você acaba de descrever para a gente, não há expectativa de fim dos trabalhos de busca, de resgate? Como é que vocês estão também planejando toda essa busca pelo litoral? Vocês têm algum prazo, alguma expectativa? Queria ouvi-lo aqui a respeito também. A expectativa é permanecer mobilizados ali até nós retirarmos a última pessoa, até termos conhecimento de que a última vítima foi resgatada, foi socorrida, ou que, infelizmente, o último corpo tenha sido retirado. Nós vamos permanecer ali, não há prazo, não há tempo estipulado para isso. Como eu disse, o próprio governador deslocou o seu gabinete lá para São Sebastião e está despachando do Teatro Municipal o gabinete de crise instalado ali, porque, de fato, não há previsão para nós desmobilizarmos toda essa operação. A Polícia Militar também deslocou para lá um contingente, um reforço do policiamento para reforçar a segurança ali em São Sebastião, em Ubatuba, em Caraguatatuba, para também trazer segurança para a população. Você mencionou as pessoas indo para supermercados, toda essa locomoção das pessoas, às vezes, algumas regiões com uma movimentação maior de pessoas, a Polícia Militar presente também para garantir a segurança das pessoas. Então, toda essa mobilização não tem data para acabar. Nós ficaremos ali até que terminemos todo o trabalho que é necessário ser feito. Tenente Maxwell Celestino de Souza, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Nós que agradecemos o espaço, a imprensa tem sido uma grande parceira. Semana passada nós emitimos inúmeros alertas para a população. Temos certeza que os nossos alertas salvaram muitas vidas, muitas pessoas recebem essa informação e adotam posturas de autoproteção. Então, nós agradecemos o espaço que vocês nos têm dado para emitirmos os nossos alertas e as nossas orientações e contem conosco. Estamos 24 horas de prontidão, estamos à disposição para o que for necessário. Muito obrigado. A gente conversou aqui com o tenente da Polícia Militar, Maxwell Celestino de Souza, ele que é porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo e está no Litoral Norte acompanhando os trabalhos de resgate. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão da Polícia Militar . .